O problema de você filmar é que você não aparece. Então faz isso. Vitina, eu não tô aparecendo na foto. Não quer agora não? Não quer agora não, oi! Não quer aparecer. Não quer aparecer, eu não fui no 102 anos. O que é isso? E o Gal foi se chamar de Lu. Cadê a sua outra filha? Você não tem três? Eu não, eu só tenho uma, que é a Lorinha. A Lorinha? Ela acha que essa é a Bruna. A Bruna é minha. É sua? Essa daqui é a Lorinha. Ah, você tem duas? Não, você tem uma. Eu conheci a mais velha do Zequinha. A mais velha do Zequinha a gente chama de bonita. Nossa, é. Cadê o Zequinha? O Zequinha ali. Eu tô de férias. O Marinho da... Ô, filhinha. Eu tô falando. Vocês querem falar? Nenhum. É mais? É mais um pouquinho. Marina Correa, só 4 quilômetros. Bom dia. Cê não correu. Muito bom. É só 4 quilômetros. Não dá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não...